Olha o mapa aqui, a gente já chegou perto também. Vamos ver se a gente consegue, essa combinação de chevas aí foi boa. Foi boa mesmo. Lembrando da última vez, é como o time é isso aí. A galinha já passou por mim ali, vou matar ela na volta. Já foi munição de Submash Lake comigo. Eu tenho que descartar. Olha, já estou pegando os dois no meio aqui. Beleza. Vou pegar um combo e a gente vaza. Como é SDS. Morou. Estou pegando flash. Peguei. Tem que ver as animações dessa cheva que eu nem vi. Só vi aquele tiro na cabeça bom pra caralho. Pois é, aqui é a mesma coisa. Eita, esse é bonito. Pode ter aquele imagem de passar... Munição. Só munição de Submachine aqui. Uhum. Já vou aí pegar. Deixa eu só... Aproveitar aqui pra matar a galinha. Ela tá num lugar completamente diferente do que eu imaginava. Eu matei. Nossa, cheguei muito agora. Ah, aquela porta da galinha. Aquela porta da galinha. Acabou comigo, hein. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ela tá muito forte, velho. Sim. Ela é igual o Chris. O Chris também, todas as pancadas, vale a pena. Não, não. Não, não. Tá na minha frente, Subi. O bom da pistola dela é que dois tirinhos matam. Então quando bate desespero, dá pra segurar como. Ah, bota fé. Acabou aqui, hein. Tá de boa, hein. Tá de boa, hein. Ai! Ah, olha esse escudo nojento. Ah! Ah! Nossa, tomei um porradão no grandão. Ah! 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 Eh! P entendo! P for Shane! Entendeu aí! Ah! 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 Quase que eu me dou mal, velho. Feio o combo por causa disso. Toda vez que eu ameaço em tua direção, nasce nego atrás de mim. Acabou usando comigo, hein. Boa. Bom, vou me dirigir pra ele, velho. Um, dois tirinhos de máquina já mata. Que chão, velho. Um bem dado. Quase fiquei encurralado aqui. Acabou o zumbi comigo, hein. Tem também. Nossa, o meu doido é doido. Vê se tem pra cá. Eu tô escutando aqui em cima. Vai, mata. Boa. Oi. Nossa. Cara, matou na última bala na metranca. Ai, tô meio por trás. Não é comigo não. Ai, acabou munição. Ai, errei o tiro. Ai, nossa. Ah, não, velho. Não acredito. Caralho, você falou. Acabou aqui. Começou a dar merda. Acabou munição de pistola. Aí eu abri o inventário pra recarregar. Não tinha munição pra recarregar. Aí eu puxei a magna, virei, errei o tiro. O cara me bateu. Nossa. Que pariu. E aqui, tipo, nasceu um cefalo. Eu fui mudar pra dar o tiro de magna. Aí veio a animação de tu morrer. Na hora que voltou, tomei uma porrada por trás. Nem dá pra segurar o combo. É de crer. Mas a gente tava indo bem pra caralho. Sim, sim. Nossa, é daqui já. Caralho, tu não erra porrada não, amigo. Então começou, eu já fico metade da vida. Os maluco que já nascem dando porrada. Olha só. Falando, toma porrada. Bom, vou pegar o combozinho ali e a gente começa, hein. Morou. Eita. Eita. O combozinho tá pesado agora. Demorou uns dois segundos pra... Fazer animação aqui pra matar os homens. Mostra, tomei um porradão por trás. Mano, qualquer porrada dela é boa. Sim, velho. Pode escolher. Tem que comer, tem que comer, tem que comer. Você já viu por onde tá a galinha? Mais ou menos. Sei mais ou menos. Tive mais ou menos no lugar onde eu matei ela. Acabou aqui. Vem lá pra matar ela, inclusive. Boa! Mas não tá. Tem que ter uma bugada lá em cima. Boa! 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 Distribuiu umas proximity bomb aqui e não adiantou de nada. Por que que para de vir zumbi comigo de repente? Cara, tem um ovo dourado aqui e não adianta a galinha. Ela morreu sem querer aí. Mata aí que acabou comigo, hein. Boa! De repente você matou o que nem viu. Talvez. Pô, se fodeu aqui, não tem nenhum. Tem um aqui. Mata aí que eu matei um grandão aqui já. Boa! Boa! Eu vou começar andando em sua direção e vai começar a dar merda até postar. Hehehe. Ah, eu dei esse tiro, hein. Não era pra subir a focada não, amigo. Posso, munição de pegar munição. A animação de pegar munição me salvou. Cara, cadê essa galinha, velho? Eu tô dando umas procuradas nela aqui, velho. Se achar... Pois é, eu geralmente acho ela lá por baixo. Sim, ela vem de cima. Tipo, eu passo por ela no início, tá ligado? Pode crer. Ah, me pegou. Matei o combo aí, matei o combo aí. Boa. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ah, se resolveu aqui, hein. Não tem uma aranha bugada aqui. Mata. Deixe-me matar na cagada. Ah, não, recarguei. Ah, não, recarguei. Ah, não. Quem abriu a porta? Vai tomar no olho do cu. Não fui eu que abri a porta, não. Não foi ele, mano. Tem uma aranhazinha aqui. Não tem que ver aí. Nossa, usei uma magno pra matar a aranha. Tinha uma aranhazinha aqui, deve só ter no estilo de boa. 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 Ah, não. Mata. 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 Boa. Boa. Nossa. Essa foi cagada. Pede que eu estou cagado. Foi mesmo, porque eu dei um tiro que talvez tirasse o teu tiro. Eu dei um tiro e falei que já era, porque eu não ia acertar o segundo, se você não acerta acabou. Caralho, vambora, segura. Acabou municione magna ou não tem? Descaguei. Descaguei. Olha esse escudo nojento. Espero muito que a gente tenha matado a galinha. Caralho, vambora, 140 encaralhadas. Está muito bem. Uhum. Parece que o moleque está aproveitando a das aranhas, velho. Tem umazinha aqui cruzida. Não foi, ainda bem que pegou. Puta que pariu, moleque. A gente não fez isso, não fez. A gente fez. Mentira. Não. Como assim? Ué. Ué. Da onde foi esse 49? Não teve como. Não, a gente fez desde o comecinho, velho. A gente fez, velho. Não é possível. Ah, não me rouba assim, meu irmão. Ah, não. Caralho. Será que foi algum no começo? Só pode ter sido o primeiro zumbi. Será que foi a galinha? Porque ela já estava morta, tá ligado? Aham. Mas olha só, 724 mil. Eu não tinha nem visto isso.